Que episódio foi esse? O que é que aconteceu no mundo dos animes? Isso é um marco! Foram atualizadas suas definições de LASCOU FOI TUDO e de esperança também. Olha galera, o andamento desse episódio, o gran finale, as novas técnicas do Tanjiro da Nezuko forjadas através dos seus laços. Meu Deus, isto é um anime! Vamos analisar, vamos teorizar, vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o Ambulu no Instagram e no Twitter! Já vai mandando uma concentração total com a sua Nichirin, mesmo quebrada, desde que seja no fluxo constante. Aí no like e também se inscreve no canal para mais que metes no Yaiba! Episódio 19... Meu Deus, galera! É uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Que metes no Yaiba tá no patamar máximo. Eu até fiz um vídeo ontem recomendando animes e mangás pra Maisa e que metes no Yaiba tá nessa lista. Eu recomendo pra todo mundo e também pra aqueles que estão iniciando no mundo dos animes e mangás. Meu Deus! Essa primeira temporada vai acabar no episódio 26, então tem pouco mais de um mês. Depois disso eu farei minhas leituras de onde o anime parar. E aí a gente vai trazer o mangá também pro canal porque eu tô muito apaixonado. Mas vamos pro começo do episódio. Temos um momento entre o Inosuke e o Guiú. Galera, eu amei esse momento. O Inosuke tá encantado com o Guiú. Meu irmão, ele é muito forte, pô! Ele contou o cara como se fosse manteiga! Que é, o Inosuke se encanta, né? Com a força dos outros, né? Pra ele, poder é glória. Só que aí o Guiú olha pra ele... Que sai, tá ligado? Ele ignorou total, véi. Tipo, o meu ídolo tá indo embora ali. E aí o Inosuke desafia o Guiú. Ei, meu irmão, vem cá que tu ganhou desse demônio aí que é um dos 12 demônios da lua, segundo o Tanjiro. Então se eu ganhar de tu, eu vou ficar muito forte. É, meu irmão, Guiú. Vai treinar, Tabacudo. Tabacudo, Inosuke, véi. E é muito bom porque você já vê um vínculo entre esses dois, né? As personalidades dele são muito casadinhas, assim, pra nos trazer bons momentos pro anime. Eu quero ver mais interações. E aí a gente descobre, né, através da explicação do Guiú, que o Papai Aranha não era um dos 12 demônios. O Tanjiro assim pensou porque ele viu uma bronca ali, né? A Nichirin entrava um pouco no corpo, mas não cortava total. Então olha só a noção de resistência nova pro Tanjiro. Só que aí o Tanjiro não tava nem sabendo onde ele tava se metendo nessa floresta, véi. Porque olha o Garoto Aranha, o Rui, que é sim um dos 12 demônios da lua. Com aquela pele impenetrável, as teias de aranha. Vai passar cerol na mão. Pô, assim o cara, véi, se empinar pipa, corta a cabeça de todo mundo. Aí o Guiú amarra o Inosuke, véi, que tá lá querendo batalhar. E eu achei massa o que o Guiú falou. Fique longe da batalha se você não entende o quanto se machucou. Isso é muito importante, véi. Você tem que ter noção dos seus limites. Claro que Anime Shonen trabalha a superação dos limites. Só que o Inosuke tá quebrado e a gente testemunhou isso. E já é um pós-luta. Tipo, acabou. Já se resolveu. Não vai pra outra. É tipo, por exemplo, o Tanjiro venceu o Urui no final desse episódio. Imagina o Tanjiro, teimoso, querendo continuar lutando. Não, tem que saber quando parar. Supere os limites. Mas depois de superados, para. Daí vamos pro momento do Zenitsu e da Shinobu. Me deu muita agonia o comecinho dessa sequência. Porque o Zenitsu tá lá delirando, pô. A voz fraquinha. O dublador do Zenitsu é absurdo. A gente realmente... Esse anime, em todos os aspectos, Ele é muito completo. O que os dubladores fazem, pô. Esse anime é vivo. Pô, parece que tá acontecendo ali. E olha que é um anime. Eu acho, assim... Eu ouso dizer que a gente não precisa de um live action de Kimetsu no Yaiba. Nunca. Porque o anime... Meu Deus, galera. Parece que eu tô acompanhando um anime de 2050. Ele é além do tempo. Saca? O que o Ufotable tá fazendo é absurdo. E aí, o Zenitsu, ele começa a ver a vida diante dos seus olhos, né. Ele já tinha começado a fazer isso no episódio passado. E a Shinobu explica que isso acontece porque a gente tá querendo se apegar à vida. A gente não quer morrer. Então, a gente termina imaginando esses cenários passados, né. Daí a Shinobu diz que isso nunca aconteceu com ela, né. Só pra mostrar que é uma rástra. Muito metida essa menina. Sacanagem. Já adoro demais a Shinobu porque ela tá com o antídoto como a gente tinha previsto. E ela aplica no Zenitsu. E aí o Zenitsu vai observando mais Demon Slayer chegando ali, pegando os reféns. E vai ficando tranquilo. E descansa, finalmente. Aí tá guardadinho, né. Eu tava temendo muito pela possível morte dele. Mas quando a Shinobu chegou no episódio passado, ó. Já fiquei tranquilão e se resolveu tudo bem. E Nusuke tá salvo. Zenitsu também tá salvo. Mas aí, falta o Tanjiro enfrentando o pior dos demônios. Daí vamos para essa luta final. Tanjiro vs Urui. O Garoto Aranha. Não é apenas Tanjiro vs Urui. É Tanjiro e Nezuko. Foi a combinação desses dois mostrando pro Urui o que são laços genuinamente forjados com amor que fizeram eles superarem tudo juntos. Não foi o Tanjiro que venceu, tá. Urui foi o Tanjiro e a Nezuko. Quando o Tanjiro vê que a lâmina dele, né. A Nichiren foi quebrada. Ele pede desculpas pro Urukodaki e pro Haganezuka. O ferreiro, né. Que forjou a Nichiren do Tanjiro. E aí a gente vai vendo os ataques de fios do Urui. E galera, é muito agoniante. Porque cada lapada que vem o Tanjiro desviando. Meu Deus, se pegar não tem mais a Nichiren pra proteger. E ela de qualquer jeito não tava protegendo coisa nenhuma. Então dá muita angústia o Tanjiro sem a espada. E são muitos fios. Até que vem um ataque. É uma teia de aranha gigante, né. Uma rede. O Tanjiro vê que não tem como escapar. E aí sangue na frente dele. Que assusta até o Urui. E aí a gente nota que foi a Nesuko. Quando você vê a Nesuko sangrando. Véi, que agonia que dá naquele momento. Eu pensei automaticamente no meu reflexo de querer ver a Nesuko salva. De que, pô, ela é um demônio. Então ela pode se reconstruir. Ela pode se curar. Se aquele ataque fosse no Tanjiro, ele ia ter virado carne moída. Que nem o outro Demon Slayer mais inocentão lá do episódio passado. E aí o garoto aranha, né. O Urui, ele treme. Ele pergunta pro Tanjiro se a Nesuko é parente dele. E aí que é revelado que o nome dele é Urui, né. Ele é chamado de Urui pela sua irmã. E o Urui fica bastante nervoso, né. Porque ele quer um laço genuíno, assim. Ele assume que não tem. Véi, esse menino é... Como é que a gente diz, galera? Urui é o quê? É um demônio o quê? Tabacudo, véi! Porque ele tinha tudo pra ter esses laços. E não foi, né. Eu acho que essa personalidade do Urui vem de uma família disfuncional. Tem o pai, tem a mãe, tem irmãos. Mas aí, ó, rolava relacionamento abusivo. Acredito que já por parte do pai. Vocês lembram a personalidade do papai aranha como era? Violenta, bruto. Isso deve ter... Ele virou um demônio, mas ele pegou a essência da personalidade dele. A mãe e a irmãzinha já eram mais de boas. O irmão mais velho também parecia ser uma sacada parecida com o pai. E isso deve ter influenciado o Urui. Que quando virou demônio, virou essa coisa grotesca aí, né. Então, quando ele tá falando sobre esses laços que ele quer ter, a irmã fala... Pô, mas você tem a mim? Irmão, calma! Gostaram da sinoplastia? Meu irmão, véi! A menina vira carne moída! Que agonia, eu não! Matou a menina, véi! Não é possível. Mas a gente vê posteriormente que ela tá viva. Eu fiquei aliviado. Mas Mateus é um demônio, é inimigo. O demônio bom é o demônio morto. A gente sabe que não é bem assim. E o Tanjiro, é justamente isso que compõe a jornada do Tanjiro. Resgatar os demônios. Porque eles têm a humanidade. Os demônios precisam ser curados e não eliminados. É aí que a gente descobre que o Urui não matou a irmã. Mas deu muita agonia, né. O corpo da irmã do Urui tava dividido em vários pedaços. Mas a gente vê posteriormente que o corpo ficou completinho. E ela pega a própria cabeça. Eu achei muito o Família Adams nesse momento. Ela falou, tá, eu vou matar a galera. O Urui diz. Vai matar os humanos que estão espalhados pela floresta. Que aí, eu lhe perdoo. Olha o cara, véi. Ele é muito absurdo com seus próprios parentes. Seus familiares ali do núcleo. Sua irmãzinha, pô. Que é delicada com ele. Você até pode fazer uma analogia entre essa relação e a relação do Tanjiro com o Anésico, sabe. Mas no caso, a relação do Urui é doentia. E aí o Urui mostra que quer conversar com o Tanjiro. Nesse momento eu fiquei, opa. Ganha tempo o Tanjiro. Vai conversando com ele. Porque o Giyu pode chegar. E o mais surpreendente desse episódio é que o Giyu não chega. O Tanjiro teve que lutar por ele mesmo. Com o Anésico aliado a ele. E os laços forjados. É isso que eu achei incrível. No final do episódio, eu já tava torcendo pro Giyu não chegar. Porque eu queria que esses irmãos se superassem, véi. E foi o que aconteceu. Então, o Urui, ele quer que o Tanjiro deixe a Anésico com ele. Porque ele quer transformar a Anésico, através do medo, num parente, né. No caso, numa irmã. E aí o Tanjiro diz que o Urui não entende bulhufas do que é um laço verdadeiro. E laços precisam ser forjados, né. E aí é que eu queria mandar um recado pra vocês, galera. Eu acho que esse é o momento ao blue, né. A gente tem isso aqui no canal. De dar conselhos. Pra qualquer relacionamento. Seja amoroso, seja de amizade. Você não controla a pessoa. Controlar alguém é tipo tu ter um passarinho infeliz dentro de uma gaiola. Quando você ama alguém e quer forjar um laço genuíno com essa pessoa. Você deixa o passarinho voando. O que você tem que fazer é cuidar de ter um belo jardim. Esse belo jardim é a sua essência, a sua alma, o seu jeito. Porque quando você tem um jardim bonito, o passarinho pode pousar nesse jardim. E não é sobre o passarinho pousar. É sobre simplesmente você ter naturalmente um jardim belo. E aí quando rola, se rola o passarinho vindo pro seu jardim, ó. É natural. E aí você tem um laço verdadeiramente, genuinamente forjado. Isso é lindo demais. Porque episódio de Kimetsu no Yaiba. Daí é lógico que o Tanjiro não vai dar a Nezuko pro Rui. E o Rui tinha dito. Se você me der a Nezuko de bom grado, eu te deixo ir embora. Mas já que você não quer dar de bom grado, eu simplesmente te mato e pego ela pra mim. Vou ter que te matar. E a situação vai ficando bem tensa. Mas eu gosto do jeito do Tanjiro. Ele quer proteger os seus. Ele não vai simplesmente dizer que vai dar a Nezuko pro Rui. Talvez ele pudesse fazer isso pra ganhar tempo, pra o Gyu chegar. Mas ele não sabe que o Gyu tá chegando aí. O Tanjiro tem que resolver as coisas pelos seus próprios méritos. E ele tem que ir pra cima. É aí que a coisa fica feia. Porque o Rui revela ser o número 5 da lua inferior. Ele é um dos 12 demônios do Muzanki Butsuji. No caso dos 12, ele é o décimo primeiro mais forte. Tem um atrás dele. Será que pulou? Será que é o Kyogai? Que era um ex-demônio, né? E aí não deu tempo de substituir o Kyogai. Ficaram 11. E aí, no caso agora, atualmente, é o Rui o mais fraco. Porque não teria um décimo segundo demônio. E aí o Rui, em meio a esse papo de que vai matar o Tanjiro, ele define o que é família. Veja que definição torpe, véi. Mãe é assim, pai é assim. Ele pensa dentro da caixa, sabe? Tem um papel que eles precisam desempenhar. E, pessoal, família é qualquer configuração onde haja laços de amor forjados genuinamente. Pode ser um casal hétero, casal homossexual, uma pessoa solitária com seu cachorro, uma mulher que decide adotar um filho. Qualquer configuração. Depois de uma sequência com bastante humanidade, a gente vê uma das sequências mais angustiantes do episódio. Porque o Tanjiro tá tenso nos seus raciocínios. Pô, se a Teia fez isso com a minha espada, como é que deve ser o pescoço desse cara? Eu não vou conseguir cortar com a minha Nichirin. E o Tanjiro já teve uma demonstração de resistência do Papai Aranha, né? Daí, o Rui, ele pega a Nezuko. Pra mim, ele ia atacar o Tanjiro, mas ele pega a Nezuko. E ele até ataca o Tanjiro, que desvia. Mas, olha, galera, é por um fio. Por um fio. Totalmente pertinente ao tema, né? Dos aranhas. Mas aí, por um fio. Por um pouquinho é que o Tanjiro desvia. E eu fui ficando muito tenso. E a gente vê que o Rui prende a Nezuko, né? Numas teias lá por cima das árvores. Me dá muita dó dela. Eu fico muito preocupado. Porque a Nezuko é muito fofinha. Eu trato a Nezuko como se fosse a minha irmãzinha, sabe? Eu pego esse lado aí do Tanjiro. E aí, o Rui diz que vai deixar a Nezuko sangrando lá em cima. Até o sol raiar e dissolver a menina. Véi, ele não queria ter laços com ela. Muito louca a atitude dele, né? Ele é um demônio. Na verdade, ele tá revoltado com tudo. Ele quer mostrar pra o Tanjiro todo o seu ódio. Todo o seu poder, né? Tipo, eu tenho autoridade aqui. É um imbecil, né? E aí, o Tanjiro se vê numa situação bem, tipo, impotente, né? Ele vai desviando dos fios. Ele até consegue desviar dos fios. Mas aí, no combate, ó. Mano a mano, corporal. O Rui dá um chutão nele. Eu achei massa o que a Uffotable fez. A parte que o Tanjiro vomita sangue. A gente vê o impacto dos golpes. E como danificou, né? Os órgãos internos do Tanjiro. Me deu, assim, uma sensação de desespero total. Eu ficava pensando, será que o Tanjiro vai levantar novamente agora? E o Tanjiro vai sendo espancado. A gente vê que tem um momento que o Rui provoca. Tu acha que essa tua lâmina vai fazer algo com a minha pele? Não, tenta atingir aqui no meu pescoço. Vai, dá-lhe um aqui. E o Tanjiro dá um golpe. Primeiro, né? O Rui não deixa assim tão fácil. Ele desvia, dá em Tanjiro. O Tanjiro consegue um momento e bate e não corta. Aí que eu fiquei. O que será necessário? Porque o Tanjiro, ele tava utilizando muito bem as técnicas de respiração de água. Talvez com a Nichirin completa. Tá, mas não. O que é que ele precisa fazer? E é isso que eu fui pensando nos segundos que se passavam no episódio. E aí o episódio vai passando e você vai ficando mais tenso com a atmosfera. A Nezuko vai ficando revoltada, gritando pelo irmão. E aí o Rui aperta mais ainda as teias dela, véi. Dá muito ódio do Rui nesse momento porque ele é sádico. É um ponto que a Nezuko desmaia, véi. Pra mim, ela tinha desmaiado, apagado total, mas a gente vê que ela ainda desperta no final do episódio. E nesse momento, o Rui analisa a aura da Nezuko. Ele diz que ela é um demônio, mas ela tem uma essência diferente dos outros demônios. Então, a Nezuko, ela é a chave. Eu acredito que uma parte do fator de cura vai ser esse laço forjado. Vai ter alguma coisa no sangue de demônio dela. Amor. algo envolvido que não seja tão piegas, porque eu acredito que o Kimetsu no Yaiba ele não trabalha de uma maneira tão pobre os sentimentos. A gente viu que através dos sentimentos houve uma evolução técnica. O Tanjiro evoluiu tecnicamente e a Nezuko também. Ela adquiriu a Blood de Muart. O Tanjiro foi pra uma respiração mais elevada, mais concentrada. Então, é isso que eu acho bonito. E talvez essa seja a solução pra cura dos demônios. Daí, a gente vai pra uma crescente. É uma crescente de ação e de emoção. Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena se não... Acabou, Matheus! Acabou! Vamos falar do episódio! O Tanjiro manda uma concentração total. Quando ele manda concentração total, eu já me empolgo. Vai, Tanjiro! Eu já fico talcendo. E aí, ele manda a décima forma e o fluxo constante. Pessoal, e o fluxo de animação que a gente vê no episódio. O que é que o Fotable fez, a dança do Tanjiro? Porque sim, é uma coisa que eu sempre notava, que o Tanjiro ele tem uma movimentação, ele vai girando, é como se fosse uma dança. Talvez ele já estivesse se espelhando no seu pai. É porque a gente descobre toda essa vibe da relação do Tanjiro com o pai, a dança da Kagura. Nesse episódio, o Tanjiro, ele começa a rebater os fios, notem que é rebater a princípio, e depois ele corta, finalmente, é com o toco da espada. A gente vê como ele está se superando com essa concentração total, esse fluxo constante, só que aí vem a Blood Demon Art do Rui. O cara já era aquilo tudo sem se utilizar da Blood Demon Art específica dele. Quando ele usa, eu fiquei, não, 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 agora que lascou, pô. É a jaula de fios cortantes, é quase a gaiola de Doflamengo de One Piece, né? E aí o Tanjiro se desespera. Quando o Tanjiro se desesperou, a gente vê ele hesitando, eu me desesperei também, galera. Eu fiquei incrédulo, pô, não acredito, o Tanjiro continua o fluxo. Se ele hesitar, vai interromper o fluxo, e aí o Tanjiro vê a vida dele passando diante dos olhos. É o que aconteceu com o Zenitsu, ou seja, ele está próximo da morte. Daí vamos para o flashback do Tanjiro e a relação dele com sua família. Galera, quando aparece ele pequenininho brincando com o Anésico, a gente nota, né, a cicatriz diferente. E a gente vai vendo a relação dele com os irmãozinhos, com a mãe, e principalmente com o pai. A gente nota que o pai do Tanjiro era muito frágil, né? E a gente já vê uma trilha sonora começando do piano. E é muito emocionante quando a gente vê o pai dele naquele estado, né? Pô, dia dos pais. Foi bem tocante. Eu perdi o meu pai em 2001, então esse episódio mexeu muito comigo, mas eu sou muito grato porque eu tenho um laço forjado no amor com o meu pai. E lembrem-se que apesar disso a família é qualquer configuração. Eu sei que tem gente que pode estar vendo esse vídeo que não tem um laço forjado com o pai porque de repente teve um pai ausente ou a configuração da sua família é diferente, né? A gente tem tanta família quebradinha. A família não é um comercial de margarina. É o mais normal que a gente pode ver, né? É uma família quebrada. que não é quebrada. É que foge daquele conceito que um pai, uma mãe, filho, irmão, cachorro. Então, meu Deus, é tudo que esse episódio passou, né? E eu me pergunto se o pai do Tanjiro é o cara que derrotou o Muzan e como consequência ficou fraco, debilitado ou isso já era uma doença normal da vida dele. E aí como ele derrotou o Muzan veio a retaliação, né? O Muzan chegou lá e matou a família do Tanjiro todinha, pensou, né? Que tinha matado todo mundo. O Tanjiro tava em viagem e a Nesuko conseguiu sobreviver. De repente o Muzan era apaixonado pela mãe do Tanjiro. Isso são teorias, lembrando que eu não leio o mangá, tá? E aí ele não matou a Nesuko, tipo, não deu um golpe fatal nela porque a Nesuko poderia lembrar a mãe no momento que ele conheceu, sabe? Que ela é novinha, então ele hesitou e não matou a Nesuko. E aí, bom, teorias à parte, me digam aí, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Vem o controle da respiração. O pai do Tanjiro toca nesse assunto. Controle sua respiração e se transforme no Hinokami. O que é o Hinokami? É o título do episódio, né? E aí, vocês lembram que a trilha sonora era no piano? Começa a vir um vocal. Eu já falei em outros vídeos de Dragon Ball Super também, acredito que Black Clover, que eu não curto muito quando vem um vocal na trilha sonora, mas em Kemetus no Yaiba, o Ufotable sabe quando colocar um vocal para emocionar a gente. Pô, delicado como o momento se faz necessário, né? E a gente vê o pai do Tanjiro oferecendo uma dança, a dança da Kagura para Hinokami, como se fosse uma entidade, né? Um deus que protege aquela família, já que a família trabalha com fogo, né? O carvão, a venda de carvão. Então, ele oferece aquela dança para proteger a família dele. E aí, o Tanjiro faz uma pergunta bem pertinente para a mãe. Pô, mãe, como é que o papai pode dançar desse jeito aí, tão enérgico, se ele é frágil? E o real estaria congelando ali, porque além dos movimentos da dança, tem uma temperatura bem baixa, né? Tá nevando. E aí, a mãe dele sorri e posteriormente, o pai dele revela, né? Que há uma técnica de respiração que você não cansa por mais que se mova. Me lembrou muito uma personagem de Kingdom. Em Kingdom, a gente tem aqui Okai, e ela tem uma técnica exatamente com esses princípios ensinados pelo pai de Tanjiro. E olha, recomendo o Kingdom demais, galera. Tá pelo capítulo 600, é um mangá de guerra sobre a unificação da China. Leiam que é bem emocionante. É um dos melhores mangás que eu já li, tá? E o pai do Tanjiro também vai falando sobre os brincos de Hanafuda. Gostei do ângulo que a Ufotable usou, né? Claro, espelhado também nos ângulos, nas perspectivas que a gente vê do mangá, né? E o pai do Tanjiro diz que esses brincos e essa dança da Kagura passem pra você. E passou. É aí que vamos pro gran finale. Olha, eu não consigo descrever direito esse momento e peço desculpas. Eu acredito que eu teria que inventar uma palavra nova pra descrever a emoção que eu senti vendo toda essa sequência final. Olha o que que Metsu Noyaiba fez comigo, pô. E não tô me referindo só à ação. A ação é um subtexto, vamos dizer assim. O principal são esses laços que foram forjados, pô. Quando o Tanjiro se lembra do pai dele, vendo momentos da sua vida, diante da morte, ele vai em frente. e lá vai o Tanjiro. E ele dança. E a água vira fogo. E eu fui ficando cada vez mais impressionado. Só que aí vem mais fios da Blood Demon Arts. E esses fios vão cortando o Tanjiro aqui e ali no braço, na cabeça. E o Tanjiro vai seguindo em frente. Ele diz que ele não pode parar porque se ele parar todo aquele fluxo, ele vai ficar imóvel. Realmente, né? Acho que a gente vai ver um Tanjiro se ele não desmaiar só vai ficar olhando assim pra galera num estado bem letárgico. Que momento! Que momento de superação do Tanjiro a gente vê o Urui recuando. Tipo, é pressão do Tanjiro e o Tanjiro finalmente vê o fio no pescoço. Bem interessante, né? A temática dos aranhas, as teias e os fios, o controle e o Tanjiro vê o fio que é pertinente a ele. E aí, se o pai do Tanjiro foi uma inspiração pra um momento dele, a mãe deles inspira Nezuko que desperta a sua Blood Demon Arts. Que momento! Mais uma vez! É o sangue explosivo! Como o Urui tinha dilacerado a menina com os fios, as teias dele ficaram ensopadas de sangue. E aí, todo aquele sangue vai numa reação em cadeia chegando até o cara e explode. E tinha sangue também no toco da espada do Tanjiro e explode exatamente no momento que ele atinge o Urui no pescoço. Então, que catarse, galera! É um encontro, sabe? A explosão do sangue da Nezuko com o golpe do Tanjiro é o elo forjado entre eles. Tipo, no amor! Meu Deus! Que anime! Os créditos ainda mostram a família unida! A trilha sonora, meu Deus do céu! O Tanjiro e a Nezuko derrotaram um dos doze demônios da lua do Muzan Kibutsuji. É o décimo primeiro talvez seja o mais fraco mas que degrau que eles escalaram aí, né? Eu quero ver a reação do Giyu da Shinobu também a reação do Muzan Kibutsuji quando souber ainda mais se ele souber que foi o Tanjiro o menino com os brincos de Hanafuda e aí vamos ver qual é a relação do Muzan Kibutsuji com o pai do Tanjiro, né? Que apareceu ali num flashback. Eu tô muito empolgado eu estou emocionado e quero muito saber os comentários de vocês sobre esse episódio deixa aí nos comentários beleza? E até a próxima!